O que é meu lugar, mano? Ai, ai! Ai, ai! E se não tinha aqui de escola? Moleque, vou só amanhã, fô! Caraca, cair! Pô, vou jogar essa daqui, velho! Vou! Vou parar um pouquinho. De parar, moleque! Vou jogar ruim! De parar, moleque! Eu... Eu... Não vou só tentar olhar. Que isso? Pô, mas se o Juninho não me chama pra fazer meia, eu continuo. É o quê? Se o Juninho não me chama pra fazer meia, eu continuo. Vai, moleque! Vai! Ô, mano! Nós temos aqui! É o quê? Bom... Vai, sim! Tá aí preto, engraçado, quer ver? Foda-se! Foda-se! Caralho, o pau tá quebrando, tá? O bagulho tá de verdade. Boa, valeu, me salvou, cara. Nada, mano. Tamo junto. Podemos ser amigos agora? Podemos. Tem gente aí em cima, mano. Vem cá, vem cá. Porra, agora que eu ganhei 10, cara, pra me explodir esse 4. O que você faz, mano? Aí, ó. Tá vendo? Tá em cima, tá em cima. A Klemmer. Peguei esse vagabundo. Caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho. Não dá, tem gente ali campeirando, vem cá cá. Ou pula, tenta pular pra baixo. Não dá, não. Fio dentro, sem plate. Aí, morri, ó. Safadinho em você, tá? Bata na coronhada, né, seu filho da puta. Dentro aqui, dentro aqui, dentro aqui, dentro aqui, verdinho. Você vai ter um, não é chance? Oh, meu Deus, eu não entendo. É, eu e o Cássio é de bala, filho. O Cássio se aproximando. Tá em cima. Mano, muitas de... Embaixo também, tem embaixo também. Bebeu. Sobe, 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 sobe. Ah, vai, mano, eles tão presos comigo. Tá em treino. Ah, empinei. Boa, 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 boa. Voltei, voltei, voltei. Matou, matou, né, mano? Matei. Derrubei. Boa, 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 boa. Aqui, em cima, em cima, em cima. Subiu, subiu, subiu. Marquei, olha. Boa, valeu, bandido. Tem outro lá na janela. Tem outro na janela ali. Deixa eu levantar vocês. Alguém, a gente vai atacar. Vai em cima, teca, vou te cair. Vamos subir. Bora. Ah, tá esse gente aqui, mano. Acho que eles tão presos. Vamos pegar essas. Vou pegar essas agora agora. Tô tiro, acabou de cair no outro prédio do lado. Matou na faquinha, matou na faquinha, na faquinha, na faquinha. Praguinha, praguinha. Praguinha, praguinha. Praguinha, praguinha. Vira atrás dele. B tem um. Pronto. Caralho, tomei costa, cara. Porra, tem três embaixo. Ai, se não fosse o cara das costas. Ai, mas... Só tem um, só tem um, só tem um. Vai, Gordy, mata os caras aí. Só tem um, Gordy. Vamos colocar todo mundo Gordy. Mata, Gordy. Basta, Gordy. Caralho, que maluco. Caralho. Ai, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho. Caralho, que sentação. Ô, Bruno, tem um cara caindo aqui, Bruno. O helicóptero não caiu em cima dele não, mano, filha da puta Ele é arrombado Ai, tá um tiro A minha intenção era fugir, viado, mas não dei de ideia, tentei tacar o helicóptero nele, não deu não Boa Só mudou sem bala, viado Gostou da minha linha, o helicóptero? Comprou uma caixa Pega aí Pô, bagulho era a gente comprar, comprar mais uma caixa em, jogar safe Tô aqui no barco, no barco tem loja aqui É, eu tenho mesmo, dá pra geral eu tentar comprar mais uma caixa Tem gente aqui, tem gente aqui dentro TQD Ai, eu caí bem em cima Deitei Tá bom, tá Só chance? Só, eu acho Deitei 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 Ah, agora joga essa caixa aí na safe Cadê a gente morrer de vez em meu loadout Tô levando caixa aí na best, parca Caraca, tem que ensinar do navio, cara Alarm, se não Vai, marca E se onde a gente tá aí? Tô ligado, ali no... Ah, filha da puta Tá licença, gente que sai com o provente aí não? Acho que eu consigo A gente tá quase acabando Mas valeu a pena Tem ninguém não Tem ninguém não Tinha lá atrás de mim aqui, ó Comprovante? Comprei aqui Comprei aqui Comprei aqui Comprei aqui Comprei aqui Deitei aqui Terminou na lojinha, lá atrás, lá atrás, na lojinha O navio, navio Marca o cara no mapa, cara Vem sei lá, vem sei lá Eu não sei, ele só apareceu Tem vida lá Tá aqui, atacado lá Não tem vida Não tem vida Não tem ninguém não Não tem ninguém Eles subiram lá, do lado ou do outro lado? Tão subindo lá, ó Tão subindo lá, ó Ainda tem visão Ainda tem companheiro Ainda tem companheiro A voz da sua na segura Vem lá Ai caralho A limitação acabou Tô pra prisão, vale a prisão Caralho, firme aí Tem um que aí, Beguinho? Ué, que dinheiro aqui, Bia Ó o cara aqui Peguei Peguei Desurgência desativada Tem que se juntar, tem que se juntar agora Peguei lá, coisa lá Batou Tinha que achar lugar pra nós camperar Aqui em cima Aqui em cima Aqui o cara ali, ó Quebrei o colete dele Eita aí Caralho, essa não tá muito quebrada aqui Vamo pra quê pra esse prédio Ah, é lá dentro de vocês comportarem ainda Acabou de ficar na turma O esquadrão inteiro Casa da vovó Acho que ia falar, a casa da vovó é melhor Vai resto pra lá? Vai resto pra lá Tem gente prisão, tem gente prisão Acabaram de comprar um na loja aqui embaixo Tem gente comigo nessa casa aqui Sou eu, sou eu Ah não é tu Vem, 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 vem Ah, tá um tiro Porra ali, foi mal Tá um tiro Onde você está o caramba? Onde você está o caramba? Onde você está o caramba? Vou voltar lá pra comprar pra frente Fica esperto que em cima da prisão tem Ali, tem cara ali ó Aquela casa ali ó Acabei de tirar o colete dele Caralho Ah, comprou já? Compraram Não sei o que foi não Vale um Fui eu, fui eu Boa, boa, boa Se matou seis Aonde? Tem dois em cima da torre hein Caralho meu Falhou todo, cara Vai pra zona segura Aqui, tá cheio de cara aqui ó O bagulho é que a gente repassei aqui hein Matou esses caras Batei um O cara tá só papando minha skill Que eu tiro o colete dos caras Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Embaixo a gente tá lá Tô com o chilo, tem mais Uuuuuh, tem mais um Tem mais um Nossa, apresenta em cima Tem mais um Caralho, fui eu A internet lagando Puta que pariu Que bom Tô trola agora não Trola agora não, mano Trola agora não, mano Trola agora não, mano Que bom Que bom Pera aí, descanem Marquei, marquei, tem um caindo Tô em frente, tô em frente Quebrado Tô na casa Decarregando Boa O velho de então um Tem outro, tem outro Quebrado Deitei Tô em frente, tô em frente Quebrado Tô na casa Tô carregando Boa 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 Ganhamos bagaça Ganhamos Vai bagaça Caralho, destruiu um nessa, mano Na moral Quem tava no time Quem tava no time, né vei Porra Quebrado 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 Mais uma vitória Mais uma vitória Isso aí Cola lá no canal do YouTube aí, equipe Eu vou postar lá, vitória eu posto no canal Tem um canal? Tem um canal mal, miudão Mas eu entendo Não é Ah, não Entendi, falei pra me seguir aqui agora Velho Brian Calma Eu vou ter que sair, mano Mais tarde eu jogo Bele? Bele Oito horas Tá Umas oito, nove horas Bele Fala o nome, velho o que? Velho Brian Com Y Velho Brian? É o mesmo nick meu aí Oito Falou então Valeu aí Valeu, valeu, Brian